Música Em Ijuí, no noroeste gaúcho, muitos alimentos que fazem parte da merenda escolar são produzidos nas agroindústrias familiares. Esses produtos saem do interior do município e chegam até os pratos das crianças que estudam na rede municipal de ensino. Confira agora em mais uma reportagem da Rede Prosa. Um dos momentos mais deliciosos desfrutados na escola é a hora da merenda. É muito nutritivo, né? Que nem na nossa secretaria a gente tem o cardápio da nutricionista, já vem balançado com frutas e verduras. Alguns dos produtos consumidos na escola municipal infantil Alvorada e que reforçam a alimentação das crianças são as bolachas que vêm da propriedade do seu Gelson Tritter. São percorridos cerca de 10 quilômetros para levar esses alimentos até o seu destino, mas o trabalho começa bem antes de pegar a estrada. É na linha 7 Oeste, localizada no interior do município de Ijuí, no noroeste gaúcho, que funciona a agroindústria Sete Sabores. Aqui são produzidos pães, cucas, bolachas, salgadinhos, doces, bolos e salgados. Alguns produtos utilizados na produção desses alimentos também são produzidos aqui, como as frutas que são levadas direto do pomar para a produção de cucas e sucos. Para poder levar todos esses alimentos até o consumidor final, o seu Gelson faz cerca de duas viagens por semana, com um veículo comprado especialmente para isso. Havia uma linha de créditos pelo Mais Alimentos e a gente procurou se adequar dentro do que a usação pedia. Para conseguir um alvará sanitário, o condutor tem que ser separado dos alimentos. E a gente procurou atender essa necessidade que tinha, justamente para ter um carro também, um espaço maior, que a entrega era grande e o carro que a gente tinha não era adequado e era pequeno também, não estava comportando mais a produção que a gente estava tendo. Nós entregamos na Feira do Produtor em Cornel Baros, na Nato Agro em Juiz, que é uma cooperativa de produtores, via Alex, isto, na 14 de julho e Padaria Sabor da Praça, além de todas as escolas estaduais que a gente atende também na rede do município e Cornel Baros. Com tantos quilômetros para percorrer e vários lugares para entregar os alimentos, é preciso ter um cuidado redobrado com o armazenamento e o transporte, para garantir que os produtos cheguem com qualidade até o seu destino final, principalmente quando se trata da merenda escolar. Hoje, em torno de 60% da produção na agroindústria é entregue na merenda escolar. A tendência é aumentar cada vez mais e o objetivo que a gente construiu a agroindústria para se adequar foi justamente porque tinha esse mercado na merenda escolar. Nós procuramos sempre produzir um dia antes ou no dia, se possível, quando a entrega é à tarde, você faz de manhã, mas geralmente é feito um dia antes, quando a pedida é maior, para sempre chegar um produto fresquinho lá no consumidor final, que é o aluno, o objetivo, né? Que muitas vezes ele não tem essa oportunidade de ter uma alimentação boa em casa, alunos mais carentes, de escolas mais de bairros, né? Então, às vezes, a alimentação que ele vai ter é só a merenda mesmo que ele vai adquirir, né? Então, a gente procura sempre levar um produto com maior qualidade possível. O alimento que chega até a mesa das crianças nas escolas municipais de Ijuí é entregue na Secretaria Municipal de Educação e de lá é encaminhado até as instituições de ensino, como a Escola Municipal Infantil Alvorada. Segundo a nutricionista da Secretaria de Educação, alguns cuidados básicos podem auxiliar no transporte desses alimentos. Bom, no caso desse produto que está sendo encaminhado hoje, que é a bolacha caseira, o alimento chega aqui no nosso depósito, acondicionado em caixas e dentro de embalagens plásticas transparentes, limpas, né? Conforme a quantidade solicitada. E daqui, então, nós acondicionamos nas nossas caixas e são colocados no nosso veículo que faz a entrega de todos os alimentos nas escolas. O veículo também adequado, né, com todas as condições e exigências necessárias. O veículo passa também pela avaliação da vigilância para ver se está tudo ok, desde questão de refrigeração, limpeza, não pode ter estrados de madeira dentro, enfim, né? Toda essa questão, esses cuidados, então, são observados no momento do transporte de alimentos. Esse é o caminho do alimento que sai da agroindústria familiar e chega até a merenda escolar. Percurso que fortalece a economia impulsionada pelo trabalho dos produtores no noroeste gaúcho e ainda beneficia muitas crianças da rede pública de ensino. A seguir, tem a entrevista com Andréia Valim, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unisc. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho